O duplo homicídio que foi registrado no município de Teixeirópolis, no qual foram vítimas Geni Gomes Frois, 39 anos, e a sua filha Samira Vitória Gomes de Jesus, de apenas 11 anos, foi um dos crimes mais bárbaros já registrado na região central de Rondônia. A menina foi quem mais sofreu nas mãos do matador que parecia nutrir um ódio pela criança. A cena do crime indica que ela chegou a entrar em luta corporal com o assassino, tendo em vista que a cama dela estava quebrada e seu corpo foi localizado no chão da casa, separado da cabeça por um violento golpe de machado. Ela foi asfixiada e decapitada sem piedade. Geni morreu na cama de braços abertos, com indícios que estava se debatendo na hora que o assassino a matou asfixiada. A polícia encontrou na cozinha um travesseiro, provavelmente usado para asfixiar a mulher no quarto. O machado usado para matar a menina também foi localizado. Os corpos de mãe e filha em avançado estado de putrefação só foram periciados na manhã de quinta-feira em Ouro Preto do Oeste, pelo médico legista Ricardo Dias, e liberado em seguida para uma funerária de Alvorada do Oeste, realizar o sepultamento, sem velório. De acordo com o site Correio Central, que tomou conhecimento do caso, é que o médico que fez a autópsia teria identificado um golpe de machado na cabeça de Geni. Porém, até a hora da publicação da matéria, não conseguiu concretizar o contato por celular com o médico legista para afirmar essa informação, que não foi confirmada pela Polícia Civil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho